Salve, rapaziada! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ele Não Disse Isso. Hoje falaremos sobre o estádio que foi o divisor de águas na história do ABC de Natal. Obviamente, estamos falando do Frasqueirão. Muitos torcedores do ABC lotaram aí os comentários com o pedido desse tema, então a gente não poderia deixar passar. Além de ser uma história e um estádio incrível, vale muito a pena, muito a pena, vocês verem a história do Frasqueirão. Antes de mais nada, eu venho aqui dar uma dica, mas pra lá de sensacional. Olha essa camisa do Juventus da Moca. Não, presta atenção. Essa camisa aqui é incrível. Ela é uma das camisas mais lindas que eu já tive. Isso aí, sem dúvida, das que eu tenho. E ela está por R$ 99,00. É por tempo limitado, eu tenho certeza que vai esgotar. Isso se no momento que você estiver assistindo esse vídeo já não estiver esgotado. R$ 99,00. O link pra você comprar essa camisa na Fute Fanatics vai estar fixado no primeiro comentário. Corre lá. Corre. Vale muito, mas muito, mas muito a pena. Essa camisa é linda, é incrível. E por R$ 99,00 você não acha em lugar nenhum. Corre. Primeiro link fixado lá na Fute Fanatics. Agora, depois do ritual de sempre, você vai dar o seu like no vídeo, se inscrever muito no canal, compartilhar o conteúdo com seus amigos, ativar o sininho pra receber notificações. Você aperta no sininho, assinala todas as alternativas que aparecer e você é certeza que vai receber seus vídeos. Beleza? Vamos falar do Frasqueirão. O estádio Maria Lamas Farache, apelidado de Frasqueirão, fica localizado no Complexo Sócio Esportivo, ou Vila Olímpica Vicente Farache, na Rota do Sol, bairro de Ponta Negra em Natal, Rio Grande do Norte. O estádio ocupa 25 mil metros quadrados, de um total de 110 mil metros quadrados da Vila Olímpica. É a casa oficial do ABC Futebol Clube, e é um estádio muito jovem, tendo sido inaugurado em 22 de janeiro de 2006, após seis anos de obras. Sua inauguração foi marcada por um jogo amistoso entre ABC e Alecrim, que terminou com vitória dos visitantes por 1 a 0. Sua história começou ainda em 1998, ano em que as primeiras reuniões para a construção do estádio aconteceram, com o presidente do ABC Leonardo Arruda, que renunciou ao cargo por não concordar com os termos do projeto que permitiria a construção da casa. Então, o vice-presidente Judas Tadeu assumiu o cargo, permanecendo na direção até 2009. O impasse provocado pela mudança na presidência envolvia uma permuta de parte do terreno do ABC em troca da construção do Frasqueirão. Leonardo Arruda não aceitou debater o contrato de permuta, e acabou sendo muito pressionado por isso. Até hoje, Judas é conhecido como um dos maiores presidentes da história do clube, por estar sempre à frente do Frasqueirão. Por isso, Leonardo Arruda faz questão de reconhecer o trabalho feito pelo colega, mas acredita que, no final das contas, a situação ainda poderia ter sido melhor para o ABC. O atual conselheiro ainda afirma que, até hoje, é acusado de ser contra o ABC por não ter aceitado, naquele momento, nem ao menos discutir a possível permuta da parte do terreno da Rota do Sol pela construção do estádio. Mas, segundo ele, se a mesma coisa acontecesse hoje, seria novamente contra a discussão. Judas Tadeu, no entanto, acreditou em todo momento que o sacrifício da permuta valia o risco para se ter uma casa própria, e que, para o clube, sem dúvida nenhuma, foi a redenção financeira. O ABC, na época, vivia a fase do zero de caixa, e não tinha como arriscar tentar construir o estádio com arrecadação, e hoje o clube tem um patrimônio e uma capacidade de receita bem melhor. Às vezes, a gente precisa também arriscar sair da zona de conforto para poder dar um passo. Muitas vezes dá errado, a gente tem exemplos aí de casos que deram errado, mas também pode sim dar certo, e dá certo às vezes. Mas, por fim, depois de muitas reuniões, conseguiram estabelecer os termos da permuta, e ele foi construído em módulos. Quando finalizado, totalizou quatro módulos ao todo, e uma capacidade para 18 mil torcedores. Na data de sua inauguração, apenas dois deles estavam concluídos, os previstos no contrato, exatamente os dois maiores. O módulo 1, que abriga o setor de cadeiras, camarotes, cabines de imprensa, praça de alimentação e loja de produtos do clube, contando ainda com dois elevadores, e o módulo 2, que também conta com uma área com bares e lanchonetes. Um pouco mais de um ano depois, no dia 29 de janeiro de 2007, foi inaugurado o módulo 3, com recursos próprios do clube, em um amistoso interestadual diante do Campinense da Paraíba, que acabou empatado em 1x1. E finalmente veio a conclusão do estádio, que ocorreu com a construção do módulo 4, chamado de módulo Wallison, já que foi viabilizado com o dinheiro da venda do atacante Wallison para o Atlético Paranaense. Na inauguração, no dia 5 de março de 2008, empate em 1x1 contra o Madureira do Rio de Janeiro pela Copa do Brasil. O nome oficial do estádio homenageia uma das mais ilustres torcedoras do clube, a empresária chilena e mulher do ex-treinador do ABC, Vicente Farage. Ainda que a construção de 2006 tenha a aparência de uma bomboneira em miniatura, a origem do apelido Frasqueirão surgiu de uma forma pejorativa, uma zoeira entre as torcidas rivais do ABC. Porém, o clube tratou de assumir o nome e a torcida o aceitou com muita honra. Como o ABC é um clube com forte apelo popular, acabou ficando conhecido por receber grandes públicos em seus jogos. O time nunca encontrou grandes dificuldades para encher a casa, então as áreas de acesso às arquibancadas costumam ser sempre lotadas. Daí, apesar de ser considerado um estádio muito confortável, se tem sempre a imagem de um lugar apertado, como ficam os remédios e itens pessoais em uma frasqueira. Mas segundo o historiador Luiz Câmara Cascudo, Frasqueira também era o nome do local onde eram transportados os escravos dentro dos navios negreiros. Esses navios sempre vinham lotados de pessoas e principalmente cheios de esperança, já que foi prometido uma vida diferente a eles. Por isso, apesar de tudo ter começado como uma forma de irritar coisa natural entre torcidas, a adoção carinhosa do nome veio de maneira calorosa, respeitosa e que enche muitos torcedores de orgulho pela representatividade em ter a sua casa apelidada com representação popular, como uma alusão às pessoas que sofreram junto, vieram unidos, esperançosos e compartilharam o mesmo desejo. O fato é que o Frasqueirão foi definitivamente um importante marco na história do clube, sendo reconhecido até como um divisor de águas pelos ABC-distas. Nesses 15 anos de existência, o Frasqueirão se tornou um verdadeiro aliado ao ABC na conquista de resultados, como a campanha que levou o Alvinegro ao acesso para a Série B de 2008. Na Série C de 2007, dos 16 jogos que foram realizados na casa, o ABC saiu vitorioso em 15 e empatou apenas um, tendo nenhuma derrota. Além disso, a casa tem sido palco de grandes conquistas, como vários campeonatos estaduais de 2007 para cá. Além do maior título da história do clube e do futebol potiguar, a conquista do Campeonato Brasileiro da Série C de 2010. Além dos títulos, o Frasqueirão foi palco de momentos históricos. O estádio recebeu amistosos contra Boca Juniors e River Plate. Em 2014, foi o centro de treinamento das seleções para a Copa do Mundo, abrigando as seleções do México, da Itália e do Uruguai. Em 2015, foi a casa da seleção brasileira de futebol feminino durante a disputa do torneio internacional. Sobre sua estrutura, o Frasqueirão tem a capacidade de receber em seu estacionamento 1.200 veículos, contando com 152 luminárias divididas em quatro torres. O tipo de refletor é o Litônia, o mesmo do Rose Bowl em Los Angeles, palco da conquista do Tetracampeonato Mundial da Seleção Brasileira de Futebol em 1994. O módulo 1 do estádio tem dois elevadores, cada um com capacidade para oito pessoas, e o placar eletrônico da empresa Impli foi concebido pela Ecossil, patrocinadora do clube. Sendo inaugurado na partida entre ABC e Paysandu, na qual o Alvinegro triunfou por 3 a 0. O placar tem 34 metros quadrados e permite a exibição de imagens, replay de jogos, mensagens e resultados, campanhas promocionais e propagandas. Para a Copa do Mundo, a FIFA enviou ao estádio do ABC bandeirinhas e duas traves novas oficiais, novas barreiras para treinamentos, bancos de reservas e comissão técnica, uma máquina de gelo para uso do departamento médico, reforma do gramado para um gramado padrão FIFA, pavimentação de todos os acessos ao estádio e ao centro de treinamento, climatização dos vestiários e uma sala de imprensa com capacidade para 100 mil pessoas. O investimento foi de cerca de um milhão de reais, levantados através de uma parceria público-privada. A Vila Olímpica Vicente Farache está setorizada em 4, o estádio com 25 mil metros quadrados, o estacionamento com 25 mil metros quadrados, uma área comercial com 14.500 metros quadrados e o clube com 45.500 metros quadrados. Existem projetos para o futuro visando a duplicação dos módulos 2, 3 e 4. Com a execução desses projetos, o estádio poderá ter sua capacidade estimada em aproximadamente 30 mil lugares. Apesar de ter uma história curta, é uma história rica, e que pode ainda assim se modernizar ainda mais com esse projeto, visando uma ampliação para 30 mil pessoas de capacidade no estádio do ABC. Não seria nada mais do que justo isso. Eu quero saber a opinião de vocês sobre esse estádio. Se você é torcedor do ABC e frequenta o Frasqueirão, deixe aí a sua opinião sobre o estádio também. Frequentava antes da pandemia. E eu quero saber muito o que você acha desse estádio, o que você achou. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificação, me seguir no Instagram. Tamo junto, até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.